Olá pessoal, oi Eduardo, nós estamos aqui entrando nas praias do Paraná, nós viemos de Santa Catarina e agora a gente vai filmar algumas praias aqui pra vocês, não sei se a gente vai filmar todas porque o tempo também não está ajudando muito, então a gente vai até Pontal no Paraná, lá a gente vai filmar pra vocês, mas se der a gente vai passar nas outras praias, se não der a gente filma em outro momento, tá? Mas fica aí com a gente, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, vim pra Pontal, porque Pontal tem uma praia boa pra andar de Windy Kart, o que é Windy Kart? Nós vamos mostrar pra vocês o que é, com chuva e com sol nós vamos mostrar o que é Windy Kart, tá pessoal? Então fica aí, não sai do canal não, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like e comenta que você achou do vídeo, tá? Então vamos embora lá ver o que vai acontecer, tchau, tchau! Eduardo vindo com a pipoca, chegando até na beira da praia, nós viemos de lá Eu vou ter que dar um jeito nisso agora O Eduardo tá cavando um buraco ali, será que ele virou tatu? É, tô querendo enterrar a voa Olha aí gente, aventura é isso aí, ó Viemos numa estradinha de areia Pra chegar ali na praia Só que não, ali a areia tá fofa Aí nós achamos o metalão aí perdido na beira da praia E vamos colocar aí pra tentar fazer a bichinha sair daí O Eduardo quer estacionar ela aqui, ó Pra gente passar o dia aqui Então vamos ver o que vai dar nisso aí Lá já tem um, suporte, esse já tem outro Eu vou buscar mais uns aqui, ó Vamos lá Torcer pra isso dar certo, né? Lá vai, tentativa do Eduardo sair Vamos torcer aí, pessoal Só que agora vai o trabalho de novo pra trás Estamos na luta, mas tá saindo Pouco a pouco, trabalho de formiga Viemos de lá, ó Missão comprida, pessoal Não deu pra filmar Mas, ó Conseguimos sair do atoleiro de areia Agora, mais tarde, a mesma novela, ó Deixamos umas latas aqui pra poder embalar depois Seja o que Deus quiser Vamos ver o que nós vamos fazer aí hoje Daí, Eduardo Tenso ou não? Ah, tem que ter uma aventura, né? Ah, tem, né? Então nós conseguimos estacionar aqui A praia tá ali A gente vai dar umas voltinhas Vai, que anda um pouco pra curtir Ó, pessoal Aqui tem uma extensão de areia muito grande O Eduardo gosta de andar com o Wind Card aqui por isso Pela quantidade de areia, né? E, apesar do tempo estar fechado hoje Até que a pouco o vento vai estar bom E a gente vai dar aquele rolê aí Pra vocês verem Vamos tentar lá Vamos lá fazer um almoço agora Pra depois a gente fazer umas aventuras Então, pessoal Olha ali Estamos na beira do mar Essa é a nossa janela Olha aqui As bairros pra gente dar um rolê O sol apareceu Depois de muito tempo Que a gente não via a cara do sol Que mar que é esse, Jani? Esse aqui é o mar Pontal do Paraná Aqui no nosso Paraná Pontal do Sul E a gente vai dar um rolê daqui a pouco Ali o Eduardo, ó O que você está fazendo, Eduardo? Vou começar a comer O que tem aí de rango hoje? Tem arroz, feijão Picadinho de carne Jolado de tomate Qual a sua intenção pra hoje? Pra gente ficar aqui à noite também? Eu acho que vamos fazer um wide camping Selvagem Selvagem Gente, vamos falar a verdade, né? Isso aqui é só pros loucos igual a nós A gente que curte esse tipo de coisa, pessoal Pra vir aqui Atolar ali naquele areião ali Não saber se vamos sair Mas acho que vamos Comenta aí, tá? Quem curte esse tipo de aventura? Não é pra qualquer um não, hein, gente? A gente sabe que tem uns loucos que gostam disso aqui, hein? Eu conheço um monte Então comenta aí os aventureiros que gostam disso aqui Os doidos Os doidos Alô, pessoal O Eduardo vai explicar pra vocês o que é o windkart 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 É um carro a vento Um carro a vela Por que lá em Santa Catarina você não andou de windkart? Porque lá não tem a praia adequada pra andar Tem que ter vento Do lado certo E o... Areia Tem que ser bem meio dura Bem espaçosa Então a gente anda Ele vem sempre pontal E acaba andando por aqui Nós viemos aqui somente Pra ele dar um rolê aqui De matar a saudade Vou deixar ele mais ou menos Montado aí Que ainda vai a vela, né? Porque o vento só lá Pras três horas Mais ou menos Pelo aplicativo de vento Tem uma hora ainda Então tá aí, pessoal Agora só falta a vela O windkart do Eduardo Funcionar lá na beira da praia Vamos dar umas voltas de bicicleta agora, né? Isso Enquanto o vento não chegue O vento não chegue Tem que ver se vai ter vento, né? Ó, funciona com vento, né? Ó, isso que vai ter vento Ó, funciona com 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 vento Na verdade, vocês não tem só um, né? Um, três. Ele tem três. É um pra ele e um pra cada filho. Só que os filhos não vêm, então vem ele. E não vendo que não pode, né? É, os filhos estão trabalhando e nós estamos passeando no motorhome. Aqui é o final de tarde. E ali... O que você está esperando, Eduardo? Vento que não veio. O indicativo falou que ia ter vento de até 34 hoje, mas não tem porcaria nenhuma. Olha, pessoal. Montadinho. Desmontar. Só esperando o... Vento. Vento. Mas não tem. Mas você tem imagens, né? Eu vou colocar aí para o pessoal saber como é que é. Legal, pessoal. Para vocês verem, tá? Infelizmente a gente veio na expectativa do vento, mas está um vento bem fraquinho, né? Muito fraquinho. É uma brisinha. Está uma brisa só. Então precisa do vento mais forte. Mas valeu. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Não é verdade. A gente já sabe delejar, os planos, os planos e nem isso. Vamos lá. A gente já sabe delejar. Então aqui nós passamos o dia, decidimos ir embora porque o pessoal comentou aqui que a polícia ambiental não deixa a gente ficar por aqui, né? A multa é meia alta, aí não vamos arriscar. Terminando a nossa aventura do dia aqui, em Pontal do Paraná. Final de tarde, vamos tentar sair aqui, para ajudar na saída. Pessoal, agora é a decisão, hein? Vai passar? Vai ou não vai? Vai, 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 vai! Uhul! Passou! Glória a Deus! Conseguimos, pessoal. O Eduardo está indo e eu vou atrás agora. Agora já está escurecendo, nós estamos saindo aqui de onde nós passamos o dia. Só não vamos ficar porque a Jana ficou com medo de levar a multa de 5 mil reais. É verdade, é pessoal? E um turista ali falou que é perigoso, que os policiais falaram que não podem ficar parados naquele local, nem de dia nem de noite. É, a gente resolveu partir.